Música Os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar apresentado pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, que estabelece os procedimentos que devem ser adotados pela administração pública do Estado para execução das emendas individuais impositivas à lei orçamentária anual. Segundo o texto, deve constar na LOA uma quantia específica para as emendas parlamentares, no mesmo valor previsto na Constituição do Estado, ou seja, de 0,37% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo Poder Executivo. Deste valor, no mínimo 30% devem ser destinados para os serviços de saúde e educação. Ainda de acordo com a matéria, os recursos para estas emendas devem ser distribuídos de forma individual e igualitária entre os 70 deputados para que eles possam apresentá-las em um sistema informatizado. As emendas podem ser apresentadas nas seguintes modalidades. Por execução direta, quando destinadas à execução de políticas públicas. Por transferência especial, quando destinadas diretamente aos municípios. Por transferência com finalidade definida, quando forem destinadas a órgãos ou entidades da administração pública federal, municipal, direta e indireta, inclusive para consórcios públicos. Por transferência de fundo a fundo, quando realizadas com articulação direta entre fundo estadual e fundo municipal e para organizações da sociedade civil. O projeto também estabelece diretrizes para a Secretaria de Planejamento em relação aos impedimentos e programação das emendas e sobre os mecanismos de transparência e controle. A proposta recebeu 22 emendas e retorna às comissões. Nós temos aqui deputados que são oriundos das mais diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. E por isso mesmo eu sou autor de uma emenda no plano plurianual que já está em vigor para que as políticas públicas e os investimentos do estado do Rio de Janeiro sejam monitorados e avaliados por regiões demográficas. Isso permite que o cidadão de cada região do estado do Rio de Janeiro veja o quanto está sendo investido pelo governo estadual em cada região. O quanto está sendo investido em obras, o quanto está sendo investido na educação, na saúde, enfim, em cada área. E aqui os deputados vão poder destinar essas emendas tanto para os temas, nos mais diversos temas nos quais eles têm afinidades, também para as localidades. Elas são importantíssimas porque é o momento da gente conversar com a nossa base, devolver para a nossa base, mostrar que a gente está preocupado com isso. Eu, por exemplo, como professora, eu destinei algumas emendas para a reforma de algumas escolas. É abraçando aquela escola, mostrando que eu estou preocupada com ela. Então, acho que é o momento da gente estar próximo do povo e poder acompanhar também para onde está indo esse orçamento. Por isso que as nossas falas aqui no plenário, as emendas colocadas aqui ao projeto, podem trazer também mais transparência para onde e como essas emendas, esse orçamento será destinado. Votado em segunda discussão o projeto do deputado Júlio Rocha, que prevê uma carteira de identidade digital e um crachá de identificação digital para pessoas com deficiência. A medida complementa uma lei de 2017, que autoriza a criação da carteira de identidade diferenciada para pessoas com deficiência. Ainda de acordo com a proposta, o Detran deve disponibilizar os documentos através de um aplicativo de celular. A proposta aprovada depende da sanção do governador para virar lei. Votado o projeto do deputado Rodrigo Amorim para regulamentar no Estado as normas da lei federal, que trata da prescrição de punições administrativas em órgãos públicos. De acordo com o projeto, fica estabelecido que ações disciplinares administrativas devem prescrever em dois anos, quando os atos forem sujeitos a penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão. Já nos casos de atos com penas de demissão, desligamento de cargo e cassação de aposentadoria, a prescrição será com cinco anos. Os prazos das prescrições começam a contar imediatamente na data da ocorrência do evento punível e são interrompidos com a abertura de inquérito administrativo ou do processo administrativo disciplinar. De acordo com o projeto, a lei vai servir para funcionários, agentes e colaboradores públicos. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Pode ser criado no Rio um cartão de identificação para pessoas diagnosticadas com síndrome de Tourette, um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques nervosos variados. O cartão com as identificações do paciente deve ser acompanhado de relatório médico e terá validade de cinco anos. O projeto do deputado Vinícius Cozolino segue agora para análise do governador. Eu entendo que, além de poderem ser auxiliadas de forma emergencial, com mais presteza, receber tratamento adequado, não passar por situações vexatórias ou diminuir esse tipo de situação constrangedora. E a procura por esse documento também vai fazer com que o governo procure investir mais, tanto o governo como a iniciativa privada, a indústria farmacêutica, a economia da saúde, investir mais no diagnóstico, no tratamento dessas doenças e ampliar a rede de acolhimento da saúde mental, enfim, para que essas pessoas vivam com mais qualidade de vida. Pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para o crime de receptação de produto ou mercadoria ilícita no Rio de Janeiro podem sofrer sanções administrativas por parte do Estado. Entre as penalidades previstas estão a notificação ao órgão competente para suspender a atividade, notificação para suspensão de alvará de funcionamento, multa, cancelamento da inscrição no cadastro do ICMS e suspensão dos direitos dos sócios de abrirem empresa por pelo menos cinco anos. O projeto do deputado Cláudio Caiado vai à sanção ao veto do governador. A gente precisa apertar o cerco a esse tipo de crime. É um absurdo o que aconteceu, por exemplo, terça-feira no Rio de Janeiro. A linha 2 do metrô interrompida por furto de cabos. Então a gente precisa, de alguma forma, o que a LERJ pode fazer para diminuir isso, para apertar esse cerco. E assim nós fizemos apertar essas empresas que não recebam esses materiais roubados, cabos roubados e que a gente possa, como disse o deputado Mink, que eles possam trocar de profissão e parar de cometer esse tipo de crime. Passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas o projeto do deputado Luiz Paulo que altera o regimento interno da LERJ para incluir o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado na lista de atribuições da Comissão de Orçamento da Casa. Segundo o parlamentar, é importante que a comissão também possa deliberar e emitir opiniões sobre os projetos previstos em uma peça orçamentária, que é considerada fundamental para o futuro econômico do Estado. O texto retorna a pauta mais duas vezes. É necessário, sob o ponto de vista do rito interno, marcar no regimento interno, que define o rito interno de todas as questões do Parlamento, que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social faz parte do ciclo orçamentário, junto com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Esse ciclo orçamentário, quando tramita aqui na Casa, ele tem um caminho especial. Votado em primeira discussão o projeto da deputada Dani Monteiro, que institui no Estado a política pública de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral ao entregador de aplicativo em serviço. A proposta especifica as formas de violência a que estes profissionais podem ser submetidos e prevê que o Estado produza dados estatísticos sobre os casos, divulgue os canais para denúncia e as informações sobre os direitos desses trabalhadores. Além de realizar um trabalho conjunto entre as secretarias para combater o problema. O projeto recebeu 13 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Eles não têm garantias mínimas de trabalho, que vão desde postos de acolhimento e descanso para cumprir as longas jornadas de trabalho. Também não tem qualquer seguro trabalhista, de qualquer acidente que venha a ser desenvolvido. Então, a maioria dos acidentes no trânsito, por exemplo, são de entregadores de mototáxi, motoboys. E não tendo a proteção social para esses que trabalham com as grandes plataformas, eles ficam mais suscetíveis a essas situações. E também, por vezes, interações com alguns clientes que não entendem ou não respeitam exatamente a função desenvolvida. Música 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 Música